Oi gente! Eu sou o Cris e eu sou a Erika. Nós somos o canal Oi Gente! No vídeo de hoje vamos mostrar um passeio que fizemos de bicicleta na cidade de Vigévano. Vamos lá? Oi gente! Hoje vamos fazer um passeio de bicicleta numa cidade aqui pertinho. Cris está tirando as bicicletas. Oi gente! Agora para uma cidade, vamos pegar o trem. O Cris está colocando as bicicletas. A gente veio porque o trem vai sair, a gente veio rapidinho. Aqui ó, estamos dentro do trem. E vamos fazer um passeio. A gente vai de trem. Está marcado para sair R$4,33. Agora são R$4,30. Você vai ver o tanto que eles são pontuais. R$4,33 o trem vai sair. Olha aqui ó, a gente vai para a estação, a gente está dentro do trem. As bicicletas estão ali embaixo. E ó, são R$4,32 praticamente. E ó, são R$5,33. Chegamos na estação Parona, 4 minutinhos chegamos na estação, que é a cidade ao lado de Limortara. Nosso objetivo é Dividevano, que é a próxima cidade. Parou 2 minutinhos e já estamos indo para Vigibano. Vamos ver quanto tempo a gente chega em Vigibano. Levou o que? 4 minutos para chegar em Vigibano? 4 minutos. Chegando em uma par estação. Agora o trem segue para Milão e nós vamos fazer agora um giro aqui em Vigibano. O que a gente vai fazer, amor? Dar um giro? Vamos tentar ir em Vigibano. Hoje a gente veio dar um giro de bicicleta, eu e a Erika. E nós estamos aqui em Vigibano. O próximo destino é Piazza do Cali. A Erika está aqui na frente. Dá uma olhada na pessoa. Dá uma olhada na pessoa. Dá uma olhada. Oi, gente! Tem bastante coisa interessante para vocês. Aqui são os barzinhos. Lembrando que nós estamos na zona branca, né? Então, tem muitas coisas que foram liberadas já. Entendeu? Nós estamos chegando. A plaquinha é a Piazza do Cali. Entrando. A Erika. Queca. Quequinha. Aqui, ó. Vigibano estátile, sendo Vigibano verão. Paramos aqui com a bicicleta. Aqui, ó. Agora a gente está indo em direção à Praça do Cali. Que é a praça que eu falei que foram usados os desenhos de Leomar. Ali, ó. Já é a praça. Não pode faltar. A gente parou para tomar um sorvete. O Cris pegou de Nutella com morango e eu peguei Nutella com maracujá. A sorveteria, ela fica aqui na praça, ó. Aquela ali. Ela ganhou o prêmio várias vezes de melhor sorvete da Europa. Vou tomar agora. Depois a gente fala mais. Aqui é a praça. Uma coisa interessante é que aqueles desenhos ali, ó. Tem um topo lindo no castelo. Nenhum desenho é igual ao outro. Eles se parecem. Você olha assim, você não percebe? Você acha, ah, é tudo igual. Não é. Tem sempre um detalhe, alguma coisa que não tem nenhum desenho igual ao outro. Aqui está indo. Esse aqui está do lado, né, da praça. Tem a torre ali. E a gente vai entrar no castelo ali, com acesso que tem pela escada. Que é um lindo jardim que tem aqui atrás. Vou dar uma 360 aqui na praça. Pra vocês verem. E vamos lá pro jardim. A entrada pro jardim ali, naquela escadaria, ele fica bem embaixo da torre, tá vendo? Vamos lá. Ó, pra isso que serve homem, tá vendo? Pego as duas bicicletas e estou subindo com elas. Assim. Brincadeira. Mas ele sempre carrega as coisas pra mim. Vocês sabem que eu não dou conta. Aqui, ó, se quiser, pode visitar a torre do relógio. Tem a entrada ali. Aqui que tem um museu também. Aqui, ó, do Leonardo também. Tem um museu permanente. E tem também um museu permanente do calçado. Aqui é uma foto, assim... Um projeto, né? Mostra como que é o castelo. Aqui é uma estrada que o conde usava. Pra... Quando eu queria sair e não ser visto pelos súditos, né? E aqui, ó... E aqui, ó... É o jardim. Ó que lindo que é. E aí? E aí, Capitão? Forte, hã? Ó... É nóis. Ó, ali é a entrada... Pro... Pra mostra do Leonardo, né? Tá vendo? E do lado de cá... Lá na frente... É a entrada pro museu do sapato. E ali na frente. E aqui tem... Ó, a torre do relógio. Tá tendo alguma... Alguma peça, alguma coisa assim ali na frente. Ó a torre. E aí, ó... A Erica vindo lá atrás. E lá. É isso ai. É réé. Estamos voltando agora para casa, não deu para mim filmar a volta porque estava meio correndo que o trem estava saindo e não deu para gravar. Acabamos encontrando um brasileiro também que mora em uma cidade próxima e as bicicletas colocamos aqui porque nessa parte do trem que a gente pegou não tem a parte para apoiar a bicicleta. E é pertinho, daqui 3 minutinhos, 2 minutinhos a gente chega em Parona e depois 2 minutos já está em casa mortada. Aqui olha como é o trem, por dentro. Aqui tem a parte que você pode vir aqui em cima ou aqui em baixo. Aqui olha a estação. E aqui é a sua. Oi? Com a bicicleta eu pego a minha. Isso. Traça 5 de novembro. Chegue lá no Rio, lá no cartelo. Tchau. Tchau. Tchau.